Música Meu nome é Ulisses Tavano, sou engenheiro civil. Wang Mossong, sócio-diretor da empresa PHE. É um nome já, acho que consagrado, né, ao longo desse tempo todo da nossa existência. A nossa área de atuação é essa engenharia de sistemas hidráulicos e elétricos, né. Trabalho muito com o SESC. Você precisa sempre buscar ideias inovadoras, porque como são um corte muito grande, volumes muito grandes também, né, você precisa ter inovações mesmo, né. Todo projeto inicia com uma fase que a gente chama de estupro eminar, que é a concepção do projeto onde você aborda todas as necessidades que compõem, né, dentro daquele empreendimento. A gente utiliza o ZW pra fazer, né, a composição de todos os elementos gráficos que a linguagem do projeto define nessa fase. A história, na verdade, começou no Nankin. A gente fazia um projeto com o Nankin vegetal, e aí surgiu o AutoCAD, isso já há muito tempo atrás, e a gente trabalhou muito com o AutoCAD. O PEC surgiu o ZW com uma alternativa bem similar ao AutoCAD, e num custo de manutenção muito menor, né. Quer dizer, com isso foi um atrativo muito grande. E pela similaridade que tem os dois programas, né. Você olha um, olha o outro, os programas são muito, muito similares, né. Eu acho que tem que difundir, né. Pelo custo-benefício, acho que vale a pena. Ela não deixa a desejar em termos de recursos, né. E a AutoCAD atentando o atendimento no mesmo nível, né. Eu tenho bastante confiança no sentido de ter todo um apoio. Quer dizer, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, a gente sentir um suporte até online ou via telefone. Está indo no caminho certo.